Escanteio cobrado, o árbitro já está parando, está marcando a falta lá Amitragem está mandando bem, escanteio cobrado, Messias também mandando bem, tirou dali Olha aí o Vitor Feijão, bom passe, melhor seria se não estivesse em posição irregular Escanteio cobrado, João Ricardo tirou, falta em cima dele Escanteio, 44 minutos, tem jogo até 47, vem lá a cobrança desse escanteio do João Pedro Aquele escanteio curtinho, o levantamento, a bola para a área, que bola perigosa, era para o Alemão O Alemão, de um para o Ceará, zero para o Paraná Vem lá o levantamento, o pé esquerdo do João Pedro, botou para a área, subiu o Luiz Otávio Aí ajeitou Leandro Cavalho pediu para ser substituído Aqui vem o cruzamento do Renatinho com o pé direito, ele faz o levantamento fechado Ela resvalou no Magno Alves, tocou na rede, pelo lado dele, fora é mais um escanteio João Pedro, bola para o Renatinho Aí ele ajeita a Robson de longe, bateu para o gol, o Fernando Henrique acabou de entrar Olha lá, pancada na cabeça, lá vem a cobrança desse escanteio do time do Paraná, botou para a área, o desvio do Alemão A bola não tocou em ninguém Vai tomar posição, Renatinho para bater Torcedor se levanta na arquibancada, Renatinho levantou, bola fechada, Luiz, tirou de soco Alex Maranhão levantou, voltou com o Robson, dominou, reclamou de... O chute final não foi muito forte, o Nino evita o gol de empate Que jogo, amigo, que jogo no Durival Brito, escanteio cobrado Bola para a área, Maidana de cabeça Gol! Tentar de novo pelo alto o Paraná Autorização para o Renatinho na cobrança do escanteio Levantou a bola, subiu para aqui, subiu para tirar o Nino de cabeça Vai pegar o rebote Robson Jogou para cima, a segunda participação do Edson no jogo e uma outra grande defesa João Pedro na cobrança do escanteio, bola alta para a segunda, traga e tirou de cabeça Jogou lá para fora, Jansson Mais um desfalque do Beto Campos para o jogo contra o Vila Nova Escalou para o Paraná, Renatinho na bola Partiu a cobrança, Alemão chega na dividida A bola vai saindo, é lateral para o Paraná Renatinho vai bater o escanteio, já temos 36 para 37 2 Paraná, 1 Criciúma Renatinho partiu, levantou, lá no meio da área Tirou de cabeça, Barreto jogou de novo para fora, é mais um escanteio 3 e 2 pontos Passando a barreira dos 50, assumindo nesse momento a vice-liderança Renatinho na cobrança do escanteio, levantou, Alemão de cabeça Jogou para fora, a bola vai sair aqui Na linha de fundo, é tiro de meta Sagueiros do Paraná, lá na grande área Do Criciúma Renatinho vai na batida Levantou, segunda trave A bola passa, o árbitro já pegou uma falta de ataque Você sabia que... O João Pedro na cobrança do escanteio, Renatinho também na batida É o Renatinho que vai fazer o cruzamento Levantou, pôs na área, mergulhou, tirou de cabeça, Leandro Damião A bola sai em lateral É arremesso para o Paraná É escanteio para o Paraná 33 para 34 minutos Partiu João Pedro, bola fechada Damião tira na primeira trave Alessandro vai atrás da bola para tentar puxar o contra Pedro, os dois sempre vêm Para a posição de cobrança Com duas alternativas de trajetória da bola Renatinho levantou, vai pelo lado Olha o toque Gol Foi lá para a área o Iago Maidana Descanteio cobrado Vai o Saulo, tira de soco Tem rebote para o Paraná Vem um chute para o gol A bola explodiu ali O Eduardo Brock está lá no segundo pau Junto com o Maidana Descanteio cobrado no primeiro pau Vai bater de novo lá o João Cobrado no escanteio Cortou Pereira Safa-se o Figueires que tenta ligar o contra-ataque Bola muito dificulte aí O entrosamento Escanteio cobrado pelo Paraná Bola no primeiro pau Cortou Marco Antônio Vintai no contra-ataque O Paraná mata a jogada O Paraná tenta o empate Prometendo pressão para esse segundo tempo O time do Paraná Figueira tenta ligar o contra-ataque